A CIDADE NO BRASIL 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 Vem muita coisa legal pela frente Então vamos lá para o passeio Bom pessoal, começou o nosso clube como sempre Tem gente de todos os países Mas hoje tem pessoas dos países mais aqui do leste europeu Tem gente da Bulgária, da Turquia que eu reparei Romênia Romênia, os países que a gente visitou Então a guia é a Anastasia Depois eu mostro para vocês Vamos lá, tem bastante gente como vocês podem ver aqui Vamos para o tour Em nossa cidade beijosa, nós temos três de elas San Sofya, San Encu e San Maís E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Forever, 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 forever. Tchau, tchau. Tchau.